Fala rapaziada, Pimpede, eu sou aqui, recadinho rápido, voltamos com o canal no YouTube, então quem puder curtir, compartilhar, mandar pros amigos, fortalece demais, estamos aí junto com o nosso mano TG aí, que vai fortalecer no canal do YouTube, rapaziada que estiver precisando de um trampo de edição também, o TG também faz a boa de vez em quando, vídeo toda segunda, quarta e sexta, demorou rapaziada, estamos juntos, bom vídeo, espero que vocês curtam, lembrando também que eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, todos os horários, o tempo todo, criamos psicopata, twitch.tv barra Pimpede, demorou, valeu, falou e bom vídeo pra vocês aí, dale que dale. Imagina só ter um time que ajuda Caralho, Dougie. Bom galera, meu nick diz tudo, né? Ah, mas o Mid morreu do que? Gripe? Robertinho, mandou um pouco só. A gente vai descer Acabou a minha jungle aí, seu filho da puta Ah, pô, defende a galinha do seu, do Robertinho aí, pô, seu animal. Ué, vamos aí, pô. Mano, tá de sacanagem isso, né? Ai, senhor, me ajuda, por favor, mano. Mano, é bizarro, velho. Tem que dar um V9, mano, senão é derrota, velho. Caralho, viado, o Robertinho meteu o bagulho, mano. Ah, mano, eu não mereço esse jogo. Pô, velho, é muito difícil jogar League of Legends, mano. Mano, ajuda aqui, cara. O seu P jogando, Dougie. Ai! Ai! Nossa, achei que ele ia deixar eu morrer, velho. Se ele não estune o Jayce vir em mim, eu ia ficar muito puto, velho. Double kill. Mano, o Robertinho, acho que tá abalando, viado. Tá passando a fome. Mano, o seu pé não consegue parar. O seu pé não consegue ficar vivo. Viado, não dá pra deixar ele sozinho, mano. Eu não acho que eu vou ganhar, galera. Deixa uma soraca, 18 barra 4, pra você ver se ela não dá dano também. E aí, Robertinho. Pegando a minha pica. Opa, caralho, Robertinho. Eu ainda vou matar mais uns 5 bonecos aqui, no mínimo. E aí, velho, Robertinho. E aí, velho, Robertinho. Isso aqui é... Isso aqui é... Abre aspas. Raelo, fecha aspas. Outro. Isso, time. Vai lá, entrega. Isso, pode entregar. O que é isso, galera? O foda da minha build que é mó papel ainda. Pra eu morrer é rapidão, velho. Dá-lhe, Robertinho. Agora eu não sei o que vai dar mais clique no YouTube. Se eu falar que esse jogo foi no Loelo ou no Raelo. Vai. Olha, eu fui matar o cara na pontinha, viado. Eu tô meio fumadão. amassou papai meu nick já diz tudo né valeu tropa